Bom dia a todos. Peço ao Fábio Costa, secretário desta comissão, que grave esta reunião. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a sexta audiência pública da comissão de turismo com o tema regulamentações para transportes turísticos nos municípios e no estado do Rio de Janeiro. Informo que esta reunião está sendo gravada e transmitido ao vivo pelos canais do YouTube da comissão de turismo da Alerje e que a TV Alerje está transmitindo ao vivo no canal 10.2 da TV Aberta. Os microfones, exceto dos membros desta comissão, estão desligados e serão liberados pelo secretário de acordo com a permissão de fala concedida por esta presidência. Saúdo a todos os deputados e deputadas presentes aqui e remotamente e aos convidados que participarão desta audiência. Saúdo a todos que estão conosco nos nossos canais ao vivo e aos que nos assistem pelo canal do YouTube e nas redes sociais. Agradeço a presença. Aí, só um minutinho aqui que eu vou ler a nossa lista. Representando o senhor Sérgio Teixeira, secretário de Estado de Transportes, está presente o senhor Delmir da Silva Gouveia, presidente do DETRO Rio de Janeiro. Representando o senhor Bruno Casuíro, secretário municipal de turismo da cidade do Rio de Janeiro, está presente o senhor Antônio Mariano, assessor de relações institucionais e governamentais e governamentais da CETUR Rio. Está presente também o assessor Ricardo Garcia, representando a Câmara Municipal de Vereadores de Niterói. O senhor Domingos da Almeida, particular. O senhor Guilherme, representando a Prefeitura de Macuco, Departamento de Turismo da Prefeitura de Macuco. O senhor, o vereador Daniel Marques, ainda não está presente, mas estará. A arquiteta Daniele Garcia Gomes, representando a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cabo Frio. O senhor Rune, particular, videoturismo. O senhor Tiago de Maricá, turismo de Maricá. O senhor Andréia Tinoco, da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, da Secretaria de Turismo. O senhor Ita Juliette Carvalho, turismo de São Pedro da Aldeia. Mais próximo do microfone. O senhor Evandro Glória, líder Vale Agência de Desenvolvimento Regional do Eixo Turismo Região Sul Fluminense. Diretor. O senhor Alexandre Moraes, representando a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro. É o gerente. Senhora Bela Santos. Bom dia, Bela. Do IGR, Vale do Café Presidência. O Instituto Vale, Vale do Café Presidência, de Barra Mansa. Major Peixoto, representando a Polícia Militar, Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, Sessão de Planejamento. A senhora Eliane Ribeiro, CETEL, Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer de Cabo Frio, do gabinete do secretário, assessora. O senhor Wagner, também do São Pedro da Aldeia. E o senhor Arnaldo Bischucher, da Ligia, Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro. O Alexandre de Moraes, da BIH. O senhor Hamilton Vasconcelos, presidente da Comissão de Turismo da OAB. Senhores, na nossa última reunião, o ilustre, querido Marco Navega, nos trouxe, nos narrou aqui, uma situação que vem acontecendo, de uma certa desordem com relação à chegada e à permanência de ônibus de turismo em algumas regiões. E nós, por nossa vez, aqui na comissão, também temos recebido queixos, não só das regiões que o senhor Marco Navega nos trouxe, mas também de outras regiões. Eu mesma já recebi, por exemplo, de Tanguá, além das que o senhor Marco Navega falou. Então, hoje, o nosso assunto vai girar em torno disso. Ele exemplificou a situação de ônibus de turismo destinado a Arraial do Cabo, que não pode atravessar o município de Cabo Frio, tendo que estacionar em São Pedro da Aldeia, e os turistas que fazem baldeação em outros meios de transporte para chegarem ao município de Arraial do Cabo. Outro ponto seria a ausência de regulamentações para estacionamentos desses ônibus, problemas enfrentados em Angra, Angra dos Reis e Cabo Frio. Outro objetivo é também ter um controle fiscalizatório pelo Estado para o cumprimento da Lei Geral do Turismo e a possibilidade de se ter uma lei estadual para regular o que for possível a fim de evitar os conflitos nas legislações municipais. A Associação Brasileira das Agências de Viagem, Sessional Rio de Janeiro, que o presidente Strauss acabou de entrar, inclusive, na nossa reunião, através da senhora Cristina Frist, também já havia procurado a assessoria desta comissão sobre problemas quanto à fiscalização do DETRO Rio de Janeiro nos transportes turísticos e a Lei Geral do Turismo, que regulamenta esse tipo de transporte. Isto foi exposto na reunião pelo senhor Fábio Costa e considerado para tratarmos também regulamentações para transportes turísticos no Estado do Rio de Janeiro. O tema foi discutido e deliberado em reunião desta comissão e é como eu falei anteriormente. E hoje estamos aqui para tratar, então, desse apanhado que eu fiz agora sobre esse tema. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao ilustre, meu querido também amigo, deputado Eurico Júnior, para fazer as suas considerações iniciais. Deputado Eurico. Bom, de modo a ordenarmos e melhor conduzir esta audiência para que consigamos respeitar o tempo de realização até as 13 horas, iremos dividir esta audiência em três blocos. Primeiro, ouvir a Federação de Conventions and Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, debater o tema na esfera da competência municipal, ouvindo as autoridades dos órgãos competentes, e, em seguida, abrir para perguntas e respostas. No segundo momento, ouvir a ABAVE Rio de Janeiro, debater o tema na esfera da competência estadual, ouvindo as autoridades dos órgãos competentes, e, em seguida, abrindo para perguntas e respostas. E, por último, as considerações finais. Então, nesse primeiro bloco, como foi trazido por este órgão, vamos ouvir, então, a Federação de Conventions and Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, as colocações sobre as situações que levaram a esta audiência. Com a palavra, então, o senhor Marco Navega, que terá 15 minutos para a sua explanação. Marco, com você, meu querido. Bom dia, deputada Adriana Baltazar, obrigado pela oportunidade. Em seu nome, eu dou um abraço a todos os parlamentares presentes a esta audiência. Também, em seu nome, aos amigos, né, dirigentes de entidades de turismo. E vou iniciar, deputada, deputada presidente, né, hoje você está presidente da Comissão de Turismo da LERJ. É um prazer tê-la como presidente nesta audiência e contar aí com a ajuda dos senhores deputados e deputadas para a gente tentar, né, de alguma forma, né, deputada, não trazer um problema para quem visita o nosso Estado. Muito pelo contrário, nós queremos trazer segurança, segurança institucional, que aquele visitante, aquele turista que escolher o meio de transporte ônibus ou van, ou até mesmo, né, aqueles que vêm de automóvel, né, que eles entendam que o Estado do Rio de Janeiro está preparado para recebê-los da melhor forma possível. E para iniciar, deputada, além dessas considerações que a senhora brilhantemente já fez aí na abertura, eu queria fazer algumas sugestões. Nós temos alguns problemas sérios, né, em relação à capacidade de carga. Nós temos que tentar entender qual é a capacidade de carga de um município, primeiro, para o veículo ônibus, para o veículo van, né, para saber se nessas cidades existem locais apropriados para esses veículos entrarem e fazerem ali o transbordo, né, das pessoas aos atrativos, às praias, né, até mesmo aos atrativos, às festas, né, tudo que acontece em todo o Estado do Rio de Janeiro. E o segundo, deputada, é também tentar fazer um estudo de demanda, de capacidade de carga das pessoas, porque tem algumas cidades ou alguns atrativos, como praias, por exemplo, e tem um limite X de pessoas que tem que ser respeitado. Por quê? Se nós não tentarmos regulamentar essa visita, esses locais sofrerão e já sofrem com um aumento considerável, né, de pessoas se dirigindo a essas praias, né, são verdadeiros santuários, né, deputada, que a gente precisa olhar com um pouco melhor, com carinho melhor para preservar o ambiente. Nós não podemos nos afastar da ideia que nós estamos chegando aí em 2030, 30 anos após aquela conferência, né, que nós tivemos das Nações Unidas, em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E as propostas, né, que nós tentamos levar para essa Comissão de Turismo é que nós sigamos aquilo que preconiza a Lei Geral do Turismo, e aí eu faço uma observação também para análise, né, dos deputados e deputadas do Estado do Rio de Janeiro, é que na Lei Geral do Turismo nós temos ali alguns capítulos especialmente feitos para esse tipo de atividade. Mas um deles eu quero salientar, deputado, eu já lembrei isso na nossa audiência anterior, é que cada ônibus desse ou cada van dessa que vier para o nosso Estado não interessa se é na cidade do Rio de Janeiro ou nas cidades de todo o interior, também não interessa se é nas cidades de praia ou nas cidades de região serrana. O problema é o mesmo, né, é falta de infraestrutura básica necessária para receber esses ônibus e essas vanhas. nós temos que ter dentro desses veículos um guia de turismo local. Aquele guia que estudou e tirou lá a licença dele do cadastro, ele obrigatoriamente tem que estar dentro desses veículos. Por que, deputado? Um ônibus, né, desses de 40 lugares, um double deck, né, esses grandes veículos, eles não têm acesso a qualquer rua dos municípios. Tem ruas pequenas, ruas que têm problema de infraestrutura, que são condições ainda precárias, né, não podem receber esse tipo de veículo com segurança. E quem sabe disso são os guias locais. Não são aqueles guias que acompanham uma viagem. Os guias que acompanham uma viagem, eles saem do destino emissor e vai até o destino receptor. Nesse destino receptor tem que existir a obrigatoriedade da contratação de um guia local para poder orientar o motorista do ônibus, o motorista da van, até mesmo os usuários, os turistas. Por que, deputado? Tem algumas praias que nós sabemos, né, nós conhecemos o nosso estado, mas as pessoas que vêm de fora talvez não conheçam. E tem algumas praias que nós temos problemas, né, quanto à vulnerabilidade, segurança, né, no uso do lazer, né, então tem praias que são perigosas, outras não. Quem tem essa informação de forma muito tranquila são os guias, né, então é recomendável que tenham os guias. Outro papel que nós levantamos na nossa reunião anterior, deputada, nós falamos que existe também na Lei Geral do Turismo esse compartilhamento da fiscalização no âmbito nacional. O Ministério preconiza, através de uma lei, uma política pública nacional, e a gente precisa de ter a continuidade nos estados e principalmente no município. Nós não podemos nos afastar da ideia que o turismo acontece no município, não acontece no estado nem na União, ele acontece aqui, em volta da casa da gente. Então, o que que existem hoje dentro dessas políticas públicas que precisam ser observadas? É a fiscalização, né, deputado? A gente levantou essa ideia, nós não estamos conversando de nada novo, são coisas muito anteriores, né, antigas até, né, com mais de 10, 20 anos, né, já, de regulação no âmbito nacional, mas que faltou aos nossos legisladores e estaduais uma observância sobre isso. A fiscalização, o Ministério preconiza, a Embrapur preconiza, que deve ser feita pelos órgãos estaduais de turismo. Nós já tivemos aí algumas reuniões e nós sabemos, né, que a competência, né, que seria do estado, está faltando pessoas e recursos para fazer. E nós sugerimos, e aí eu peço que a senhora transmita aos nossos deputados estaduais, nós pedimos que os nossos órgãos estaduais façam convênio com as prefeituras e que passem esse direito de fiscalização às guardas municipais. Por quê? As guardas municipais, elas não vão, não é uso de força policial, não é nada disso, mas é cobrar desses usuários o cumprimento da Lei Geral do Turismo. E se vocês, deputados, né, vierem a debruçar sobre o tema e criar aí, sim, uma legislação específica para o nosso estado, que eu acho que merece, né, nós não podemos nos afastar que o estado do Rio, turisticamente, é o mais forte do turismo internacional e é um dos mais fortes no turismo nacional. Então, a gente tem, sim, a procura, né, as pessoas procurando o nosso estado, as nossas cidades, para visitarem e a gente precisa, de alguma forma, fazer esse trabalho ser bem feito e bem estruturado. se o governo do estado, né, através dos órgãos oficiais de turismo, a TurisRio e a Secretaria de Turismo do estado, vierem, de alguma forma, fazer um trabalho, né, de parceria com as guardas municipais de todas as cidades do estado, ou pelo menos, né, deputada, daquelas cidades que querem garantir o melhor funcionamento do turismo no seu território, que esse convênio possa ser feito e esses ônibus passem, esses ônibus, meios de transporte, né, vans, etc., passem a sofrer ali uma vistoria pelas guardas municipais que existem em todas as cidades. É como se fosse dar mão e dar pé, né, para toda a fiscalização acontecer, principalmente nas cidades mais turísticas do nosso estado, que é onde estão acontecendo recorrentemente, né, esse problema de aumento do fluxo, sem aconsecar o trabalho, né, de proibir ou de negar, né, acessos indevidos, né. Então a ideia é essa, tá, deputada, é tentar sintetizar isso do que eu acabei de falar com a senhora, né, levar o conhecimento dos demais membros, né, dessa comissão e no futuro próximo ao nosso presidente André Siciliano, né, da Assembleia, e até mesmo, por que não, da plenária geral da LERJ, esse desconforto que vem acontecendo e não tem uma cidade específica que esteja sofrendo com isso não, tá, deputada? Como a senhora bem disse na abertura, esse desconforto está sendo sentido por diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. Então vale a gente debruçar sobre o tema, eu me coloco mais uma vez o sistema de convention virou do estado do Rio à disposição da senhora, dessa comissão e da LERJ, né, pra gente, de alguma forma, se quiser fazer uma visita de inspeção, se nós pudermos trazer os senhores parlamentares, né, pra conhecer em algumas cidades, né, o que que acontece com a má regulamentação ou com a má orientação pra esses visitantes, terá um prazer recebê-los aqui no nosso estado, né, no interior e na capital. E depois eu acho que o nosso presidente Strauss, da Abave, também tem algumas considerações em relação ao turista que chega, né, de avião, né, que desembarca no Galeão e no Santos Dumont e que também sofre com essa falta de orientação ou, melhor, de acompanhamento dos visitantes. De maneira nenhuma, deputada, e pra finalizar a minha fala, de maneira nenhuma nós queremos criar um impedimento de sermos visitados. De maneira nenhuma nós queremos proibir o acesso às praias e aos atrativos turísticos de qualquer cidade da região serrana ou do interior do turista a esses atrativos. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, nós queremos que tenha uma regra definida pra preservar o espaço urbano e o espaço rural aonde essas pessoas estão visitando, evitando consequências que podem até se tornar drásticas de acontecer um acidente com os nossos amigos e visitantes que é o nosso foco acredito dos conventions do Biro e de todos que trabalham no turismo é da gente amplificar a visitação ao nosso estado mas que essa visitação tenha sim um tratamento diferenciado não é nada de diferente de nós criarmos essa regulação respeitando a capacidade de carga das pessoas em determinado lugar e dos ônibus que são os meios de transporte ônibus vans etc as cidades de todo o estado para que a gente continue crescendo no âmbito do turismo nacional e principalmente do internacional que nós hoje representamos né deputada mais de 37% dos turistas que vem para esse país eles vem para o Rio de Janeiro e nós temos esse dever de recebê-los cada vez melhor é só deputada agradeço se alguém quiser me perguntar alguma coisa estaria à disposição é muito obrigada Marco pela sua exposição acho que a gente vai ter uma oportunidade aí com essa lei que está sendo elaborada inclusive pelo nosso secretário que acabou de entrar aqui na reunião também queridíssimo Tutuca nosso secretário de turismo acho que isso é uma coisa para a gente colocar nessa lei né que acho que vai chegar em breve aqui na LERJ a gente já vem discutindo isso o Marco é muito parceiro nosso sempre proativo acho que e você falou uma coisa que eu vejo também por onde eu tenho andado assim não há como regulamentar e nem só regulamentar não porque regulamentar é fácil mas e pôr em prática com a ajuda dos players locais né das agências das instâncias governamentais das enfim porque eles precisam dizer se tem estrutura onde que tem estrutura para chegar esses ônibus né eu já vi acontecer coisas assim na Flip em Paraty de realmente a cidade tem uma hora que não comporta mais eu vi ônibus pararem quase praticamente na estrada né então tem que ter um preparo para receber também né não pode ser de qualquer forma bom eu queria registrar então como acabei de falar a presença do nosso secretário Tutuca do Fábio Nascimento da CTA e do Jonas Queiroz da RioTour eu vou passar a palavra agora então peraí que o Fábio vai me dizer aqui para o senhor Strauss né quem é não é para os municípios tem alguém aqui de algum município que gostaria de se pronunciar a respeito os municípios citados principalmente o Cabo Frio o Arraial do Cabo outros que porventura levanta a mão aí levanta a mão aqui para o Flávio me avisar Fábio me avisar vou colocar a mensagem no chat se não tiver possível o Andréa Tinoco e o Wagner então primeiro as damas eu vou passar a palavra então para a senhora Andréa Tinoco já está liberado o seu microfone Andréa obrigada bom dia a todos é cumprimento a mesa cumprimento a Marco Navega a a todos enfim é o nosso secretário estadual de turismo Gustavo Tutuca é esse é um tema delicado né São Pedro da Aldeia como essa a fazer trabalhar com a questão de ordenamento com a questão de de preparar a cidade para receber pelo turista e o nosso objetivo principal e o nosso foco ao longo do ano de 2021 basicamente tem sido capacitar o trade para a qualidade no atendimento ao turista trabalhar com precificação adequada para as metas que estão inseridas no piloto do nosso plano municipal de turismo né e a gente vê essa questão do transporte turístico como um problema da região como um tudo né porque é muito difícil você garantir a hospedagem e pensar em restringir o acesso né nós não temos nenhum controle sobre as casas de aluguel por ebnb e outras plataformas mas é muito complicado a gente pensar em restringir o acesso dessas pessoas ou no ônibus de turismo ou nas vans similares e é isso que precisa ser pensado como um todo né quando você garante a hospedagem é é inviável restringir o acesso e quando a gente pensa no planejamento dos ônibus de turismo das vans e numa regulamentação a gente precisa pôr a mesa para ser analisado as características de cada município porque apesar de estarmos aqui todos numa região temos especificidades diferentes trabalhamos de forma diferente São Pedro da aldeia temos 21 praias lagunárias e hoje o que eu apresento aos turistas e o trade vem trabalhando em cima justamente na oferta de serviço nós somos uma referência gastronômica na região atraindo turistas de proximidade de toda parte então para se pense em construir alguma regulamentação no sentido do funcionamento do ordenamento dos ônibus de turismo na região é muito importante conversar com o gestor de turismo de cada município para que essas coisas se adequem para que não tenha enfim para que sejam respeitadas as especificidades é isso obrigado a todos com certeza Andréia não é restringir jamais pelo contrário mas é planejar e respeitar realmente as especificidades de cada região eu passo a palavra agora Fábio me auxilia aqui por favor quem é que vai falar agora é o Wagner com você a palavra Wagner está aberto o microfone bom dia bom dia bom dia bom dia mesa a todos presentes eu sou proprietário do estacionamento de ônibus de turismo de São Pedro e da aldeia o estacionamento particular fui responsável durante um novo tempo sobre a terminal de ônibus de turismo de Cabo Frio ter um conhecimento da causa e eu queria fazer uma pergunta para o Marco Navega ele está sugerindo uma regulamentação qual seria a sugestão dele referente a essa como pode ser feito para diminuir o impacto da região eu vou vou citar algumas coisas que tem acontecido me corrijam se eu estiver errado por favor a região dos lagos ela é 75% mantida pelo turismo rodoviário é um período de pandemia onde trouxe prejuízo para todo mundo na verdade a população da região dos lagos se sangou e sentiu falta do turismo rodoviário e hoje ela volta a respirar novamente é o turismo rodoviário que sustenta a região do lagos houve-se o tempo que é onde poderia ser feito o controle de tudo isso e se perdeu o tempo e hoje querem consertar aquilo que poderia ter sido feito lá atrás não é proibindo restringindo o acesso dos turistas que vai consertar os erros que foram cometidos lá atrás a gente fala em capacidade Cabo Frio hoje tem uma capacidade de 150 ônibus no terminal de turismo que é público na verdade é um terminal alugado não tem estrutura nenhuma se cobra a qualidade do turista mas não se dá a qualidade e quer aumentar agora receber a ligação pela manhã quer aumentar a capacidade para Cabo Frio para 300 ônibus para acesso 300 ônibus Arraial do Cabo também não tem querem diminuir a quantidade mas não fecham as portas e deixam entrar conforme a demanda então estão apedrejando São Pedro da Aldeia Luz por receber ônibus de turismo qual é o motivo? Será que realmente é a diminuição eles querem diminuir a quantidade de pessoas que chegam através de ônibus de turismo ou estão preocupados com a receita que estão perdendo então isso daí precisa ser vista porque todos os municípios da região sempre teve a sua condição de regulamentar da forma do jeito que queriam com as suas taxas e hoje São Pedro da Aldeia começa a arrecadar em cima da taxa de ônibus de turismo e estão querendo criticar São Pedro da Aldeia por receber esse ônibus de turismo eu não consigo entender o porquê impediu o direito de ir e vir a gente sabe é notório que a região do Lago sobrevive do turismo rodoviário assim que acabar ou diminuir a população vai sofrer severamente quanto a isso quem vive na região do Lago sabe muito bem disso as praias precisam ser controladas sim como o Marcos da Lago falou só que não restringindo o acesso do veículo de transporte de turismo não vai ser dessa forma que vai ser vai se diminuir o impacto então essa é a minha fala contra a situação e perguntar o Marcos da Lago qual seria a sugestão dele para que venha diminuir o impacto Wagner muito obrigada pelo seu ponto de vista eu antes de passar a palavra para o Marcos eu acho que cabe responder agora sabe Fábio você vai ficar muito longe o questionamento do colega mas assim daqui da parte da comissão jamais a gente está pensando em restringir como eu falei antes eu acho que é uma questão de organizar planejar inclusive porque as queixas que eu venho recebendo de algumas regiões de algumas cidades é justamente de que a maioria dos ônibus que estão chegando e trazendo turismo eles não estão consumindo na região não estão usando os equipamentos da região quer dizer então e a região e se perde o controle disso então eu vou passar a palavra aqui para o Marco mas jamais restringir eu acho que é uma questão de planejamento então Marco diz aí o teu teu parecer sobre isso né tua visão sobre isso que ele falou obrigado deputada então a gente não está restringindo a vinda de ninguém muito pelo contrário desde o começo a gente tem falado nisso na audiência anterior também tratamos disso é direito do cidadão ir aonde ele bem quiser aonde ele quiser desejar em qual praia em qual serra em qual cachoeira ele quiser ir tem que ser dado esse direito a ele nós estamos no lugar que é livre a intervisitação mas como você mesmo falou Cabo Frio pode receber 300 ônibus o que a gente está pensando ou idealizando ou iniciando uma conversa é que esses 300 ônibus eles não devem ir para o mesmo lugar se Cabo Frio tem um litoral imenso que esses 300 ônibus se acessem as diversas para trás do município e não apenas uma esse é um exemplo o segundo quando você falou que parece que estão querendo proibir São Pedro da Aldeia muito pelo contrário tá Wagner o que a gente não quer o que a gente não deseja é que pelo meio de transporte não poder entrar em determinado município eles estão parando em outros municípios e as pessoas estão indo para aquele destino com outros meios de transporte que é o que acontece ali na divisa de São Pedro com Cabo Frio muitos ônibus tem parado ali e as pessoas estão se direcionando para Cabo Frio e para Arraial do Cabo em outros meios que não aquele ônibus original da onde ele saiu da cidade que ele saiu e finalmente não é Wagner a gente não está de maneira nenhuma eu represento uma parte do turismo uma parte turismo são mais de 50 atividades diferentes e o que eu achei fantástico e eu gostaria que ficasse gravado nessa nossa reunião de hoje é que a Lerj está disposta a conversar ela está disposta a nos ouvir ela está disposta a nos visitar que é diferente né Wagner a gente ter um parlamentar na cidade do Rio de Janeiro escrevendo leis que podem de alguma forma nos atingir sem nos ouvir a comissão de turismo de forma brilhante ela está colhendo informações é por isso que nós estamos nessa audiência é por isso que eu posso falar você e todos os demais convidados nós podemos nos pronunciar né então eu concordo em gênero gênero número e grau com o que você falou né ninguém está aqui a fim de proibir ninguém de visitar lugar nenhum mas a gente quer sim né que as cidades tenham um lugar preparado como você mesmo disse para receber os ônibus que os motoristas desses ônibus sejam tratados como pessoas que fazem a ligação das nossas cidades turísticas com as cidades emissoras para as nossas cidades e que os turistas aí sim Wagner acho que é o nosso principal objetivo tanto da comissão de turismo da LERJ como de qualquer um município entidade né e etc é de receber cada vez melhor quem nos escolhe como destino de suas viagens para isso a gente está querendo seguir Wagner aquilo que já existe em diversas cidades do mundo e do nosso país né que é apenas a sabedoria de regulamentar para regulamentar a Wagner a gente precisa fazer um estudo de capacidade de carga como eu falei na abertura né nós precisamos saber nas praias de São Pedro da aldeia quantas pessoas podem se direcionar para cada praia e a gente tem que tentar de alguma forma proibir que 30 ônibus de turismo com 40 pessoas cada um né que são uma infinidade de pessoas de ônibus vão para uma praia apenas a gente quer distribuir isso ao longo do litoral e quando chegar o limite a gente tem que ter sabedoria para informar ó você não pode vir hoje não mas você pode vir amanhã né você pode vir depois da manhã nessa brincadeira né Wagner a gente consegue distribuir o fluxo ao longo de mais de um dia não pode você ficar a semana toda com as praias vazias e chegar sábado e domingo nós temos aí uma procura avassaladora que extrapola as condições dos municípios isso é sério tá vai de receber essas pessoas eu estou falando em todos os sentidos né você tem um fluxo muito grande de pessoas para um determinado local esse local tem que estar preparado tem que ter banheiro né tem que ter alimentação né tem que ter lugares né para as pessoas poderem sentar após o almoço é coisa básica mas que às vezes estão passando desapercebidas por alguma ansiedade espero que eu tenha te respondido tá vai obrigado pela pergunta Marco obrigado pela sua resposta agora eu vou passar a palavra para a guia Juliane Carvalho Juliane está com você a palavra bom dia vocês me ouvem sim bom dia pessoal meu nome é Juliane Carvalho eu sou guia atuante da Costa do Sol queria primeiro parabenizar a iniciativa dessa audiência pública é muito importante que ouçam tanto os clientes quanto nós de serviços turísticos né daqui da região e aí eu vou falar como uma pessoa que atua em todas as cidades daqui tanto São Pedro da Aldeia quanto Cabo Frio quanto Arraial quanto Búzios e eu estou vendo que tem uma discussão assim acerca de melhorar e eu acho que o foco é a fiscalização aí eu não sei como que a comissão atuaria nessa questão mas por exemplo Arraial do Cabo eu atuo desde 2016 a época que a gente pagava 80 reais para entrar na cidade com a taxa a taxa foi para 300 reais com a promessa de que íamos ter mais estrutura tanto para trabalhar quanto para receber os turistas assim foi também Cabo Frio e no entanto já são quase cinco anos seis anos e não teve melhora nenhuma eu tenho recebido muita reclamação dos motoristas por exemplo que estão ali no estacionamento de Arraial que fica uma lama tremenda em Cabo Frio agora os motoristas têm um pouco mais de dignidade digamos assim porque conseguem ter acesso ao banheiro que foi uma coisa que a gente lutou muito pediu muito aqui em São Pedro a gente enquanto ligueia tem feito reuniões com a secretaria tanto de turismo quanto de meio ambiente ponta de segurança e ordem pública solicitando a criação de um pórtico então acho que a comissão nesse caso poderia ajudar com emendas parlamentares para a construção desse pórtico é nesse sentido que a gente se pede depois a ajudar porque esse turismo que degrada ele não é interessante para destino nenhum independente de ser São Pedro Arraial Cabo Frio etc não é interessante para nenhum tipo de cidade para nenhum tipo de destino e a gente vê que infelizmente a capacidade de carga ela não é respeitada mas também a estrutura ela não está legal foi como o Pesão falou nós temos 75% de turismo rodoviário mas você não consegue por exemplo Arraial eu tive com um grupo de idoso e eu tive que aguardar mais de meia hora para as jardineiras buscarem eles no estacionamento para entrar na cidade porque e até indaguei o pessoal poxa não tem mais jardineira aí entra questão burocrática tudo bem estava chovendo então as pessoas tem que sentar numa jardineira tomando chuva eram idosos em Cabo Frio tive um problema muito sério porque lá está um monopólio muito grande de uma única guia para resolver toda a documentação de lá eu até tive um impasse com ela numa fila onde tinham mais de 10 ônibus na rodovia ali na Wilson Mendes não conseguiu estacionar ainda eu com o meu cliente do lado ela já tinha colocado quatro guias na minha frente para ter autorização eu reclamei com o coordenador o João ele me pediu desculpa falou que foi a primeira vez que estavam com 120 ônibus lá enfim esse tipo de coisa que tem que ser fiscalizado e não adianta regionalizar não adianta pegar uma lei geral cada cidade tem sua especificidade e tem que ter essa fiscalização então é só esse o meu discurso hoje para chamar atenção para fiscalização para ter um serviço de fato estruturado para esses nossos turistas muito obrigada Juliane pelo seu depoimento realmente é uma coisa regional essa taxa é uma taxa municipal e acho que cabe aos guias aos players de cada região reivindicar o que não está dando certo se tem uma taxa para uma estrutura que não está funcionando até mesmo IGR exatamente agora vou passar a palavra a Andréia Tinoco que quer voltar a falar aqui Andréia por favor só pedir para você ser breve para a gente dar oportunidade para outras pessoas também está com você a palavra aproveitando aí aproveitando aí a fala do Navega né como presente do Conditur da IGR que representa a Costa do Sol o Wagner a Juliane eu vou repetir eu gostaria que as pessoas focassem nisso ou dessem um pouco mais de atenção a isso não adianta pensar em restringir o acesso se não temos controle sobre a hospedagem você garante a hospedagem não pode restringir o acesso e quando eu falo em restringir o acesso é que não adianta a gente querer regulamentar né ou pelo menos fazer como um rodízio que basicamente foi o que o Navega sugeriu na utilização ou na destinação desse turista se a hospedagem está franqueada nós temos problemas constitucionais em relação a a quantificação das hospedagens por RNB e outras plataformas mas o turista vai chegar a cidade precisa crescer então aqui em São Pedro da Aldeia o turismo está diretamente atrelado ao desenvolvimento econômico essa é a vertente que estamos trabalhando esse é o nosso viés e eu acredito ainda que qualificar o destino precificar os nossos serviços é o melhor caminho obrigada obrigada Andréia vamos ver aqui quem está aqui levantando a mão para falar só lembrando aqui ainda a respeito do que a Juliane me falou é preciso fiscalização mas a gente só pode fiscalizar o que está regulamentado então não é que eu seja a favor também de regulamentação demais não mas é preciso ter uma ordem até para se cobrar alguém mais gostaria de falar antes de eu passar para as pessoas do segundo bloco né é iniciando esse bloco vamos ouvir agora a Bave as colocações sobre as situações que foram abordadas aqui até agora então com a palavra o senhor Luiz Strauss vai liberar o seu microfone Luiz está liberado Luiz a palavra você 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 que tem que ligar agora Luiz o seu microfone pronto pronto beleza bom dia a todos cumprimentando aí a mesa através da deputada Adriana o secretário que deve estar nos escutando acredito que a Estevam esteja já desde São Paulo estava participando do novo show lá prospectando divulgando o nosso destino aqui Fluminense Brasil afora tem dado um resultado muito positivo demais autoridades o presidente Navega que está aí o presidente do DETO Belmir Correia eu não consegui visualizá-lo aqui mas cumprimento a todos e todos os companheiros do TREIT que aqui nos escutam na verdade o presidente Navega já falou muita coisa principalmente quase tudo das nossas carências deputada Adriana mas eu queria primeiro para aqueles que nos escutam que de repente pode ser um assunto novo que para todos nós aqui eu acho que a maioria já escuta muito isso o que o turismo representa para o nosso estado o turismo representa hoje 32 a 35% de turistas que vêm ao Brasil ele ainda passa pelo estado do Rio de Janeiro que eu até acredito isso é um sentimento totalmente pessoal meu que esse percentual em breve poderá até diminuir de 32 passar para 30 ou para 29 mas não é que o número de turistas vai descer é que outros turistas estarão viajando também para outros destinos do Brasil afora que diga-se de passagem também estão divulgando seus destinos com muita competência o Paraná São Paulo lá o Nordeste tem vários vários destinos sendo bem propostos e a gente não pode fazer diferente aqui acredito que esse número tem 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 muito para ser desenvolvido não percentual de subir muito mas se seguir o mesmo percentual e a gente aumentar o número de turistas que passam pelo nosso país a gente já vai estar aumentando o número de turistas é um não quer demais falar para aqueles que nos escutam aqui que não sejam do nosso segmento talvez quem é do segmento somente de transporte ou de outro tipo de atividade ou somente da parte política em si que é muito importante ter essa sensibilidade é de que esse turismo que a gente está falando ele se entrelaça com várias atividades e é importante a gente fomentar isso é importante tentar passar essa sensibilidade para o legislador para as autoridades que exercem o poder de fiscalização isso é importante eles absorverem o que significa isso que vai desde o panificador o engraxate que está lá no aeroporto ao banqueiro que financia um hotel ou empreendimento turístico isso é muito importante e a Abave ela na verdade defende além de tudo isso na verdade nós temos aqui vários gargalos diferentes é o gargalo do interior é o gargalo de quem tem uma frota maior quem tem uma frota menor é o turismo de aventura que tem a sua frota diferenciada e outros tipos de transporte mas a a nossa classe a nossa categoria de agências de viagens defende as agências com frota própria o que quer dizer isso deputado a gente vem inclusive já há mais de uma década tentando ter um entendimento e a gente não consegue ter o sucesso devido apesar de que nós temos um excelente relacionamento com o dedo é o último para passar uma ideia para essa comissão para essa audiência o último contato que nós fizemos com o dedo foi no dia 12 de maio de 21 na ocasião era o presidente Sérgio Figueiro que está aqui até a carta protocolada depois de uma visita feita inclusive junto com o presidente da turismo Sérgio Ricardo com apoio e intervenção do secretário Sérgio Tutuca na ocasião foi a última intervenção que nós fizemos fomos muito bem recebidos na ocasião ainda no meio de uma pandemia todos ficaram sensibilizados pela situação de que se atravessava um empreendedor desse segmento muitos com seus carros parados muitos com seus business perenade implante muitos com seus funcionários demitidos alguns inclusive sem poder pagar as suas demissões dos seus funcionários etc mas o que eu queria eu queria tentar ser objetivo e aproveitar da qualidade dessa audiência e a gente tentar ver se consegue ter essa ajuda de que nós entendemos de que as agências de viagem com frota própria diferente daquela empresa de transporte que tem linha regular ou de enfrentamento não é esse o nosso a nossa bandeira a nossa bandeira é aquela agência de viagem que tem frota própria é aquele empreendedor que tem uma van que tem duas vans o melhor bem sucedido de repente tem 10 10 vans e que é muito importante para o nosso sistema rodar então é quando se vende lá fora ou dentro do Brasil ou fora do Brasil um serviço que precisa ter aqui o serviço de receptivo tem que ter aquela van e esse micro empresário é muito importante então o que está acontecendo a gente entende de que nós somos subordinados à lei geral do turismo que é aquela 11771 e de que nós devemos ser fiscalizados por essa lei ou seja pelo Ministério do Turismo que aqui tem o seu órgão delegado que é a turismo esse é o entendimento que a lei nos faculta e o que está acontecendo na prática e que eu acho que isso reflete também no interior é de que o DETRO exige eu queria inclusive reiterar nós somos muito bem tratados bem recebidos pelo DETRO mas é o entendimento que a gente precisava talvez facilitar atentar e ter uma melhor interpretação de que nós não temos condição o empresário que tem uma van ou que tem duas van ele não tem condição não é só de seguir aquela aquela regra que o DETRO coloca e que realmente é importante mas ele não foge daquilo a gente não está aqui defendendo a ilegalidade do veículo dele nós estamos defendendo que ele seja assim fiscalizado se ele está pagando o IPVA dele se ele está pagando o seguro que o passageiro que vai lá dentro esteja segurado o que a gente não está defendendo é que não tem que pagar a taxa que o DETRO exige como se fosse um transportador comum em corrente de enfrentamento e tal e na verdade o objetivo final lá na ponta é de que se chama arrecadação então nós precisávamos ter o entendimento que essa classe não entrasse nesse bolo de arrecadação esse empreendedor não tem condição de pagar ele compra uma van vai lá consegue o financiamento dele paga a sua empresa que agora inclusive muitos está um dos seus veículos parados conforme eu falei e seus funcionários em disponibilidade aí ele já paga o leasing que não está rodando ele já paga o IPVA que não está rodando ele já paga a estrutura pequena dele que também não está rodando e mesmo se tivesse vamos combinar aqui que estivesse rodando e que seria normal o cara investiu empreendeu que ele tivesse resultado aquele negócio e que virasse na cadeia normal ele não tem condição de pagar mais a taxa do dentro e aí indo para o município mais a taxa do S&PR e mais a opção de coisa que aparece no meio do caminho e mesmo se tivesse e mesmo pagando ele não tem resultado nenhum mas eu não quero entrar nesse mérito o que eu gostaria de deixar aqui frenteado era chegarmos a um consenso de que nós fôssemos fiscalizados e ver o órgão competente para fiscalizar a gente que a gente entende que não é o dentro embora todas as exigências que o dentro pede em questão de legalidade do veículo todos têm condição de atender o que não vai ter condição de atender de ter uma estrutura de x veículos de garagem que inclusive muita coisa foi flexibilizada e a família gerada a taxa essa taxa essa anuidade essa mensalidade significa muito para esse empreendedor e não é só essa somada com várias outras então eu queria deixar aqui na verdade esse pedido objetivo de que a gente conseguisse avançar enquanto não resolve porque eu não sei como eu falei a gente já vem há mais de uma década década falando desse negócio a gente não consegue oficializar a gente não consegue caminhar a gente consegue sim alguns períodos de flexibilidade de bons entendimentos graças ao excelente relacionamento que a gente consegue desenvolver e lá os gestores do dentro conseguem entender um pouco mas isso tem altos e baixos e essa cadeia de empreendedores precisa ter segurança para o seu investimento muitos deles desanimaram do negócio é melhor entregar a van não é nem vender a van e botar o dinheiro no bolso não ele entrega perde o que ele já pagou e sai do negócio e vai fazer outra coisa porque empreender nisso está cada vez mais difícil e sem querer ser repetitivo é importante que o poder público entenda da importância desse pequenininho e do médio para isso e que precisa desse entendimento então eu queria o resto eu vou estar repetindo aqui o que o Navega já falou e que muitos aqui companheiros também já falaram eu queria bater na tecla da arrecadação que eu acho que é muito importante a gente não tem esse entendimento que a nossa classe tem que pagar essa taxa e os gargalos eu acredito que os gargalos do interior tem que se resolver no caso a caso que também é importante o Navega falou muito bem tem cidade tem municípios que de repente caesse de um entendimento melhor entre as autoridades locais e outros que não mas que se faz valer a lei somente de arrecadação e estão matando a galinha de ouro daquele município e por Rio de Janeiro não é diferente eu deixo aqui a minha fala e e é isso mais uma vez registro de que a gente sempre foi muito bem recebido teve muito 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 bem flexibilizado o entendimento com o DETO mas foi na base do vamos empurrar mais lá pra frente vamos flexibilizar hoje pra ter uma ideia deputado a nossa classe é o seguinte o DETO não vai cobrar a taxa durante a pandemia ele tinha que isentar essa taxa mas nem durante a pandemia é eternamente primeiro que a gente não entende que tem que ter o DETO porque nós não somos subordinados a uma empresa de enfrentamento ou uma empresa de linha regular e segundo que mesmo ele flexibilizando com toda boa vontade ele flexibiliza mas o empreendedor pequenininho que não está conseguindo nem pagar o liso no carro dele é uma dívida que ele está acumulando lá pra frente uma bola de neve eu deixo essa fala agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar falando desse tema que é muito importante e eu queria na verdade fazer um pedido pra ver se a senhora nos ajuda a caminhar com isso de uma maneira satisfatória pra todos os municípios do nosso estado muito obrigado pela oportunidade Strauss muito obrigada pela sua fala você tocou num ponto aí muito sensível pra mim particularmente eu nem falo como membro dessa comissão que é a questão do pequeno empreendedor então também não dá pra eles contarem com a boa vontade que pode não ter amanhã um gestor tem outro não tem então dá uma segurança jurídica pra eles isso é um tema muito sensível pra mim e gostei muito da sua contribuição nesse sentido tá registrado aqui tá inclusive deputado só mais uma coisa só fazendo uma apologia pois não o que o que o o que o a gente sente hoje eu falo em nome dos nossos associados que tem prota própria é mais ou menos muito parecido com aquele estabelecimento aquele restaurante que tem um camelô na frente e quem é fiscalizado é somente o estabelecimento e na ilegalidade eles não conseguem atingir não conseguem limpar então isso é importante de que se isso seja feito com a velocidade com a qualidade que a gente precisa mas que pelo menos a gente não fique pagando essa conta que é a famosa taxa e a arrecadação que lá no fundo o que o interesse é esse maravilha eu vou passar agora a palavra é pro presidente do Detro senhor Delmir Gouveia sobre as considerações os pontos que foram abordados aqui anteriormente vai ser muito importante lhe ouvir Delmir então com você a palavra deputado bom dia bom dia a todos meu nome é Delmir Gouveia sou presidente do Detro desde julho próximo passado é por relação a essa atividade o doutor navega colocou muito bem a importância do turismo ninguém discute isso turismo implica emprego e renda isso é importantíssimo para o estado como todo para todos os municípios em geral não há o que discutir sobre isso o Detro vem atuando até em colaboração a alguns municípios nesses casos específicos da região dos lagos e Angra também com relação a feriadões e tudo mais o Detro procura atuar com apoio da polícia militar e apoio aos municípios principalmente São Pedro da Aldeia Cabo Frio Arraial do Cabo e próprio Angra dos Reis no controle desse acesso porque eu entendo a situação com relação a pleitos diversos e o Detro como o doutor Luiz falou aqui ainda há pouco o Detro continua à disposição de todos a nossa intenção aqui é sempre ajudar o Detro não tem interesse algum em prejudicar muito pelo contrário todos ganham o estado ganha como um todo e o próprio Detro acaba nisso ganhando também o que a gente precisa muito é manter a fiscalização e o controle para que isso não venha prejudicar o próprio turismo como um todo então se a gente não tiver um basilamento de ações de regulamentação fica muito difícil nós seguimos alguns decretos e portarias logicamente que podem ser revistas um decreto mais completo mas também pode que depende do ato do governador mas a nossa intenção sempre é primar pelo funcionamento pelo acesso que todo mundo possa acessar os municípios isso é importantíssimo o município o turismo como já disse é uma fonte de renda espetacular eu acho que até o nosso estado ainda explora muito pouco isso nós temos um potencial muito grande a gente fala muito da parte de praia região traiana mas não podemos esquecer outras regiões do interior serrana e tudo mais e o Detro atua nesse segmento de controlar esse transporte intermunicipal a parte regional cabe ao município com relação a que dê segurança a esse usuário porque nesse controle existe vários aspectos condições dos veículos limitação de passageiros passageiros em pé muitas vezes então nós atuamos nesse segmento o objetivo do Detro é unicamente da autarquia Detro é dar segurança ao usuário e nós estamos aqui para apoiar no que puder estamos abertos aqui recebemos aqui todos e para analisar para rever alguns atos se for o caso nós estamos expostos a isso mas nós atuamos nesse segmento com a preocupação de dar segurança ao usuário e que haja um controle mínimo de transporte desses passageiros desses turistas no caso em questão aqui eu gostaria de fazer uma pergunta o Detro possui convênio acordo de cooperação ou instrumentos congêneres que cito o parágrafo primeiro do artigo quinto do decreto 7381 da M-TUR que regulamenta a lei 11771 de 2008 é permite ao Detro fiscalizar isso é quer dizer permite ao Detro fiscalizar ao invés do Ministério autorizado pelo Ministério do Turismo queria não as suas considerações sobre isso nós estamos fazendo revendo inclusive vamos fazer em todos os governos dos municípios reativar convênios nem todos tem convênios e a gente atua muitas vezes diretamente com solicitação do município nós estamos agora reativando alguns convênios e com apoio da Polícia Militar sempre nas ações principalmente do BPRV esse convênio é importante para legitimar a atuação do Detro e que possa auxiliar o município nessas questões nesse fato completo de ônibus de chegada de ônibus de feriadão especialmente final de semana é uma ação que muitas vezes nós estamos demandando para apoio nós fizemos agora recentemente nesses últimos feriadões apoio nesse sentido e nós estamos contactando todas as prefeituras não só da região do Estado como um todo do governo dos municípios para rever essa situação toda dos convênios para que a gente possa atuar sempre no benefício de todos do município do transporte em todo mas que no geral no final é um interesse do município para que tenha esse município difundido que tenha turismo que gere renda emprego e por aí afora de uma maneira sempre organizada porque senão tudo acaba fugindo ao controle muito obrigada é alguém aqui do 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 não mas tem alguém com a mão levantada o Wagner Medeiros está com a mão levantada aqui vou passar a palavra liberar seu microfone Wagner está liberado bom dia a todos e todas cumprimento aqui a presidenta Adriana Baltazar e através dela cumprimento a todas as presentes é sempre um prazer estar aqui entre tantos amigos Luiz Strauss que se colocou muito bem Marco Navega e eu queria fazer algumas observações mas não é só interessante que se faça cumprir a lei é legal tem que se fazer cumprir a lei quanto a presença de um guia de turismo em todas as discussões no estado do Rio de Janeiro isso não é só uma questão de melhorar o serviço final prestado ao turista isso é uma questão de cumprir a lei essa lei eu falo dela com muito orgulho porque fui eu que elaborei isso lá atrás em 2001 e levei essa demanda pro meu velho amigo e na época deputado estadual Gilberto Palmares e ali a gente fez a lei e aprovou e ela raramente é cumprida se essa lei fosse cumprida muitos mas muitos dos nossos problemas teriam resolvidos inclusive um que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro na semana passada de um famoso ônibus Double Decker que estava no aterro do Flamengo na pista do aterro inadvertidamente porque ele não tinha um guia de turismo regional RJ é importante lembrar que é o guia regional RJ se tivesse um guia ali ele não teria ficado espetado na primeira passarela do aterro do Flamengo que causou um transtorno gigantesco ao trânsito da cidade do Rio de Janeiro esse é o ponto número um e indo agora para o discurso do do Luiz Strauss o Luiz ele está numa posição que é a posição dos agentes de viagens é a posição dos guias de turismo é a posição de quem luta para vender o nosso destino turístico não só no exterior mas no resto do Brasil a gente vai lá faz um esforço hercúleo investe vai aos 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 grandes eventos do turismo pelo mundo e pelo Brasil afora vende o destino final e quando chega aqui nos deparamos com uma série de problemas e não se iludam muita gente pensa que esses problemas estruturais são somente de municípios como Real do Cabo Cabo Frio Búzio São Pedro da Aldeia eu vejo esse problema muito mais grave porque o maior o maior município turístico do Brasil se chama Rio de Janeiro a cidade maravilhosa que não aproveitou não aproveitou a pandemia que parou o turismo para resolver os seus problemas domésticos os seus problemas de falta de estrutura vocês estão falando em local para estacionamento de ônibus em São Pedro da Aldeia em Real do Cabo em Cabo Frio e o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro onde é que estacionam os ônibus de turismo que vem para cá eles ficam abandonados largados no corte do Cantagalo no Lene na Glória e no Santo Cristo onde der porque não há uma preocupação da Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro em de maneira séria não com prosopéia com discurso vazio eu tenho eu tenho 30 e sei lá 37 anos de turismo é isso aí eu tenho 37 anos de turismo e por conta do meu trabalho já rodei o mundo inteiro quando eu chego na China em Hong Kong e quero visitar o Grande Buda lá nós temos um local específico para estacionar os veículos de sedãs as vans e os ônibus para visitar o Grande Buda alguém conhece como é que é a operação de transferência intermodal aqui no trem do Corcovado por exemplo nosso amigo Sávio Neves luta há anos eu ajudo a ele nessa luta para que a gente tenha um ordenamento do embarque e desembarque no trem do Corcovado olha só não estou falando de um cantinho escondido em Pirapora do Norte ou Miracema do Sul eu estou falando do trem do Corcovado só existe uma baia uma uma ridícula baia para embarque e desembarque em frente a praça São Judas Tadeu depois que o motorista faz o desembarque do seu guia e dos seus passageiros ali ele tem que montar uma verdadeira operação de guerra que é sair dali levar o ônibus impactando o trânsito do Cosme Velho pela segunda vez ele impacta para chegar lá impacta quando sai de lá para ir lá para o Santo Cristo ou para ir para a Glória deixar o seu o seu veículo lá e ficar esperando que o guia suba faça a visitação ao monumento e que na hora que ele comece a descer num pequeno espaço entre a estação do Corcovado lá em cima e as paineiras ele consiga se comunicar com o motorista e diga camarada olha já estamos descendo estaremos lá embaixo em mais ou menos uns 15 minutos e a ligação cai e o motorista tem que sair de lá impactar o bairro do Cosme Velho mais uma vez trazendo mais trânsito para o bairro mais uma vez e estacionar lá embaixo nessa única vaga torcendo para que o trem realmente chegue naquele horário que ele estava previsto para chegar então o que eu proponho aqui nossa presidenta Adriana Baltazar e o nosso grande secretário Fábio Costa é que façamos dentro da comissão de turismo um grupo de trabalho um grupo de trabalho para que possamos fazer uma consertação para organizar para ordenar ordenar a prática da atividade turística no estado do Rio de Janeiro nem que ela seja para servir de referência para os municípios que quando a gente fala em municípios só pensamos no interior a gente tem que pensar na cidade do Rio de Janeiro também em locais decentes para que os os ônibus possam parar estacionar pelo local para que os seus motoristas possam ir ao banheiro para que as pessoas não tenham que passar pelo ridículo de que todo local onde tem ônibus de turismo parado o cheiro de urina é impressionante porque eles vão fazer xixi e é atrás da árvore é atrás do poste mas por que? porque eles são mal educados? não porque não tem infraestrutura a cidade maravilhosa não dá infraestrutura então esse é um ponto e o outro ponto para terminar que essa minha fala é um extremamente importante de todos os profissionais que nós temos na cadeia produtiva do turismo nós só temos um que tem a sua profissão regulamentada esse é o guia de turismo é o único que é profissão regulamentada e é o mais desrespeitado o guia é o mais desrespeitado de todos os profissionais tanto é que o seu nome nem constava na lei geral do turismo podem imaginar o nome guia de turismo não constar na lei geral do turismo isso é um absurdo e agora tem pouco tempo conseguimos finalmente aprovar uma lei que dê ao guia de turismo o direito de dirigir o seu próprio veículo Luiz Strauss meu amigo você não vende o serviço de transporte de traslado tanto de chegada quanto de saída você e todos os agentes de viagens vocês não vendem esse serviço com carro e guia porque isso facilita a vida do guia porque coloca ele para prestar um serviço com valor agregado que não é só o seu serviço de guiamento mas o seu serviço de transporte também como os guias que também tem as suas pequenas agências que são pequenos empreendedores vendem esse serviço e quando ele vai lá e vende esse serviço ele para cadastrar o seu veículo no cadastro esse veículo tem que ter até 5 anos de uso o estado não pode criar uma facilidade gerando uma dificuldade ainda maior do que a facilidade que ele criou porque dentro da pandemia da atual conjuntura esse guia não tem condições de ter um carro com menos de 5 anos de uso se o carro dele tiver mais de 5 anos de uso ele não tem o direito de cadastrar o seu veículo no cadastro e assim ele passa a ser um alvo fácil e aqui todos nós somos muito corteses o DETRO é muito cortês os serviços todos os serviços são muito maravilhosos mas na hora da fiscalização o guia de turismo é tratado como se fosse bandido o turista é retirado do veículo causando um constrangimento gigantesco não é só para aquele guia para aquela agência que contratou o guia mas é para o turismo do Rio de Janeiro e do Brasil lembrem-se quando um cliente sai daqui com uma visão positiva do serviço que ele teve ele faz propaganda positiva para 4 pessoas quando ele sai insatisfeito a propaganda negativa isso é pesquisa não é conversinha ele faz uma propaganda negativa para 11 pessoas creio que não seja isso que queremos então eu queria pedir aqui que haja uma consertação nós já estamos em contato com os nossos deputados federais e quero abrir essa consertação para o diferente leque de cores partidárias que nós temos aqui porque nós acima de tudo somos militantes do partido do turismo senão não estaríamos aqui nessa comissão então eu quero chamar a todos não importa se é do PT que é o meu partido é o partido da minha deputada da deputada Zaidan ou se é do PSDB ou se é do Novo ou se é do PMDB ou seja qual for o partido o nosso partido é o turismo e estou encaminhando um projeto de lei já para Brasília para que os guias de turismo tenham as mesmas prerrogativas não só os guias mas como também as agências que tem frota própria que tem as mesmas prerrogativas dos taxistas e das frotas de localizas e movidas da vida que são descontos gigantescas gigantescas nos impostos que incidem sobre o preço final do carro aí sim a partir do momento que colocarmos aqueles 5 bilhões de reais que estão no fundo geral do turismo como linha de crédito para que guias de turismo e agências de suas frotas possam comprar esses veículos com esse desconto aí é correto justo e necessário que esses veículos sejam fiscalizados e que se não tiver dentro do cadastro eles sejam penalizados e que a penalização seja gigantesca porém fazer essa cobrança fazer essa cobrança sem que essas facilidades para aquisição de veículos novos sejam dadas é um crime é um crime contra o turismo é um crime contra a retomada do turismo é um crime contra esses trabalhadores que vão tentar sair desse que é o pior momento de toda a história do turismo que a gente já viveu então eu queria pedir a isso aqui era que fosse feita uma consertação entre todos os entes que estão aqui tendo o DETRO incluído tendo a Secretaria Estadual de Turismo as Secretarias Municipais de Turismo e Polícia Militar e Guarda Municipal para que haja uma compreensão que os veículos seja respeitada a qualidade e o estado de conservação do veículo mas não a exigência dos cinco anos de uso que seja como um TAC pelo tempo necessário que se aprove se regulamente a lei e que esse cadastro esteja aberto verdadeiramente para todos porque abrir para quem tem carro com cinco anos de uso quando ninguém tem condições de comprar um carro zero é um absurdo muito obrigado forte abraço a todos muito obrigada Wagner pelas suas palavras achei muito interessante esse ponto aí de que a cidade do Rio de Janeiro tem que realmente ser o exemplo para todos os outros municípios e me parece aqui que o Strauss quer voltar a falar Strauss seu microfone está liberado Obrigado obrigado deputado Adriano só para em cima do que o Wagner falou a gente concorda em 99% do que ele disse toda essa indústria voltado para buscar o negócio para botar aqui na nossa cidade quem tem o primeiro contato o contato intermediário e o final é lá na conta é o guia que recebe esse passageiro é ele que vai fazer ele é o cartão de visita para o serviço que é vendido junto com o transporte que está sendo oferecido para aquele grupo para aquele passageiro que quer ser individual ou mini grupo ou grande grupo mas para a gente ver quem não é do nosso ramo é a diversidade de situações que isso tem o que ele falou ali do embarque desembarque é muito importante eu tinha inclusive num bate-papo num bate-papo não numa audiência inclusive falando com o secretário do ano passado já tem um tempinho da importância da nossa cidade do Rio de Janeiro e assim isso reflete também para o interior eu acho que no interior é até mais fácil para a gente ter um terminal turístico aqui como tem em outras cidades turísticas mundo afora em Barcelona Lisboa Nova York que tem um ponto de partida daquele tour que ele sai que ele chega ali é bem interessante eu até cheguei a ventilar a ideia que fosse ali onde é o Lagum e tem outros tem outros também os gargalos que nós temos de chegada e saída de embarque desembarque dos aeroportos sem falar dos pontos turísticos a questão de segurança lá no Corcovado eu tenho entendido que até melhorou um pouco mas tudo isso era para o poder público já ter visto com antecipação a gente não consegue avançar nisso mas eu queria deputado Adriana é tentar dentro do que todos que estão falando aqui estão falando muito bem dentro das nossas necessidades mas focar principalmente para a gente sair daqui dessa audiência com talvez com um ou dois ou três itens avançados porque nós temos N itens para avançar e se a gente dispersar a gente não vai conseguir resolver nenhum a questão a questão do registro no dentro para agências com frota própria eu acho que isso seria um tema importantíssimo quanto a se ter lá o carro cadastrado a gente não se opõe a isso quanto a se ter o guia que eu acho que quem oferece os serviços de qualidade tem que ter um carro ali inclusive de qualidade o mercado acerta isso o carro pode ter 10 ou 15 anos ou um ano quem vai acertar isso é o mercado então nós temos contratantes que inclusive nos pedem a idade do carro e se no ponto de vista dele incluindo multinacionais se no ponto de vista dele um carro acima de 5 anos estiver conservado ele pode entender que seja bom e como ele pode entender que acima de 3 anos ele não vai contratar isso que a gente tem que regular é o mercado não é aqui o órgão fiscalizador do negócio então eu queria eu queria só dar a ideia da gente focar em uns 2 ou 3 temas aí para a gente registro do dentro registro do dentro seria a gente entende que não tem que ter essa arrecadação em cima dessa frota própria o que eu queria dizer não são as empresas que tem afetamento e linhas regulares essa tem estrutura porque se eu tenho uma empresa que tem 10, 15, 20 ônibus e o meu foco é turístico e também enfrentamento lógico que eu tenho que me submeter a regra do dentro mas se eu sou um agente de viagem que tem lamentos indicados como eu disse tem empresa que tem uma ou duas vans e que atende o melhor bem sucedido aqui tem 10 carrinhos tem 15 carrinhos o cara compra lá 5 vans melhorou o negócio dele comprou um mini ônibus um ônibus esse não tem estrutura o negócio dele não é serviço continuado ele faz o traslado hoje ele vai fazer outro amanhã ele vai fazer um transfer daqui pra bus que pegou um grupo lá que veio ele vai pegar o embarque no aeroporto e vai desembarcar em bus e voltar ele não tem uma linha regular então isso se a gente conseguir avançar isso eu acho que a gente já serve essa audiência com um passo dado e lógico que esses outros cargalos também que a gente tem que ter que ir vendo no caso a caso Strauss eu quero fazer meu dever de casa bem feito então o primeiro ponto é esse qual seria o segundo? o segundo ponto são esses cargalos dentro dos municípios que eu acho que tem aí que eu acho que aí cada município tem que falar Minto esse seria o terceiro ponto do meu ponto de vista mas aqui dentro da cidade seria um terminal turístico para embarque e desembarque de passageiros o que eu quero dizer com isso? comprei uma excursão de Corcovado eu vou no ponto X desembarco e desembarco dali e do ponto X até o Corcovado? no Corcovado a gente a gente tem que ter ali um terminal não só no Corcovado no Ponte Açú eu dei como exemplo porque foi o seu exemplo porque eu estou querendo entender realmente porque eu também vejo que isso é um problema esses ônibus realmente é como o Wagner falou eles param ali no Cosme Velho acaba o dia do Cosme Velho inteiro como tem em outros lugares também praias enfim então seria o que? a gente ter um terminal bem equipado também porque é um absurdo não ter um banheiro uma lanchonete para esses motoristas e do terminal até os pontos turísticos Corcovado Pão de Açú vários outros teria então nós teríamos usaríamos os transportes transportes menores não deputado é que são gargalos diferentes é o que eu estou falando é do embarque e desembarque quando a excursão sai isso seria uma coisa por exemplo nós temos em Lisboa por exemplo a gente compra uma excursão lá naquele ropinho ropóf e a pessoa vai para o ponto de partida de embarque e desembarque seria uma coisa similar aqui nos pontos turísticos nas atrações turísticas como o Corcovado o Pão de Açúcar agora nós temos aqui o Porto Maravilha que pode ser uma atração excepcional aí ali em cada local deveríamos ter um lugar um lugar mais uma pequena infraestrutura que é o que o Wagner mencionou um banheiro aonde possa se estacionar aquele carro que eu não vejo isso fácil mas a gente tem que superar esse detalhe o Galeão que a gente tem que tanto o Galeão como o Santos Dumont nós não temos aonde ter ali um ponto do motorista do ônibus chegar ficar parado ali para esperar o ponto dele no Galeão inclusive esse problema é maior porque não tem até tem área para ser designada mas ainda nós não temos desformatado já melhorou muita coisa mas ainda tem coisa para fazer ponto 3 seriam esses gargalos do município mas aí eu deixo o Navega falar que vai falar com muito mais propriedade do que eu muito obrigada Strauss eu queria registrar eu queria registrar a presença do deputado Dionísio Lins aqui na nossa comissão que é presidente da comissão de transporte deputado Dionísio Vossa Excelência gostaria de fazer algum comentário não sei desde quando Vossa Excelência estava acompanhando a nossa reunião eu abro a palavra deputado Dionísio seu microfone está liberado deputado é o seu microfone que o senhor precisa liberar enquanto enquanto o deputado Dionísio se organiza eu vou passar a palavra então para o Marco Navega deputado obrigado mais uma vez só para trazer à tona o que acontece em outros lugares a gente não precisa estar inventando a roda a gente não precisa estar gastando recursos financeiros recursos humanos em buscar soluções nós temos algumas soluções que já acontecem em outras cidades do nosso país mas eu quero trazer uma que vem muito em encontro o que a gente iniciou três semanas atrás e nós estamos hoje aí no segundo passo que é o que conversar com AirBnB com hotéis com pousadas e etc é possível desde que o governo local assim queira o governo que eu falo é das cidades em Caldas Novas deputada nós tivemos uma reunião lá que foi protagonizada lá pelo convention group pela associação de hotéis e todos os empresários locais aonde se sentou na mesa AirBnB associação de hotéis convenio virou e alguns eles têm uma classe que eu não conheço só um minutinho Marco só um minutinho deputado Dionísio agora está com o microfone aberto fecha o seu microfone um pouquinho deputado depois lhe devolvo a palavra ok ok Marco então dando continuidade então o que aconteceu em Caldas Novas deputada teve um consenso numa reunião aberta aonde o AirBnB e todas as outras formas de hospedagem né e etc sentaram numa mesa e concordaram que todos têm um compromisso com o município de Caldas Novas e região e aí começou a acontecer algumas coisas que para aqueles que não são que não acreditam estão acontecendo e está lá é realidade o AirBnB os aluguéis de casas de temporada e etc todos estão juntos no recolhimento do ISS para os municípios locais o que acontece hoje aqui no nosso estado é que o AirBnB aluguel de casa não contribui com recurso nenhum para a coletividade para a prefeitura para a melhoria de infraestrutura para a melhoria dos lugares de receber os nossos turistas então isso é possível desde que o município queira sentar numa mesa todo mundo você convoca e começa a discutir a participação no pagamento dos impostos municipais a todos os entes que praticam turismo é necessário e é urgente né deputado também acompanhar o pensamento do nosso presidente Strauss que concordo com ele nós não vamos resolver o mundo num ato mas a gente pode orientar o caminho desta audiência deputada e aí mais uma vez eu agradeço a comissão de turismo e da gente nomear dois três itens que seja já seria uma evolução num mundo onde quem legisla são os senhores deputados nós pedimos luz nós pedimos ajuda né que se falta lá na cidade do Rio de Janeiro um local apropriado para receber os nossos ônibus tão queridos né de visitantes outras cidades também ressentem dessa necessidade né de nós termos um aparato local em várias cidades principalmente né deputada as cidades que recebem grande demanda e aí a gente sabe que não são os 92 municípios mas nós temos aí um hall de mais de 30 né do estado do Rio que passam por esse esse gargalo a gente só quer é facilitar nós só queremos que essas pessoas venham sejam bem recebidas e retornem para as suas casas com aquela melhor ideia da nossa do nosso receptivo local é isso que a gente quer a gente não quer de maneira nenhuma criar dificuldade criar empecilho criar taxas eu nem falo em taxas né porque a senhora sabe eu sou empresário né como presidente Strauss e vários aqui que estão nos assistindo agora nós já não suportamos mais carga tributária de qualquer natureza a gente quer apenas que o ônibus que venha que ah vocês estão trazendo pessoas para se hospedar no hotel me mostra então a reserva no hotel que vocês vão estar ah vocês estão trazendo pessoas que vão se hospedar numa pousada me mostra a reserva Arraial do Cabo Cabo Frio e Budes deputada fizeram isso muito bem já vem fazendo isso bem durante a pandemia só tinha entrada quem tinha o QR Code por que não seguir né essa experiência de pandemia que ajudou os destinos a regular de forma equilibrada vamos dizer assim mas que nós tenhamos uma bandeira para mostrar para todo mundo que nos visita principalmente através das ajudas dos agentes de viagens que vendem o nosso estado que esses agentes consigam dizer para quem vai nos visitar aquilo que é necessário você está indo para a cidade XYZ você precisa ter reserva faz a reserva conosco aqui nas agências de viagem vocês vão ter a garantia de entrada no nosso estado e vão ter o direcionamento para a sua cidade não esquecendo deputado que nós temos também um turismo principalmente no interior e na capital também que é aquele turista do Deiuse então nós também temos que ter sabedoria para colocar isso dentro dessa dessas recomendações as pessoas vão a Raul do Cabo passar o dia para mergulhar então nós não podemos impedir porque várias famílias precisam desse cidadão desse visitante Angra dos Reis é um grande exemplo deputado de passeios turísticos de passeios marítimos então nós não podemos não permitir mas nós podemos dizer que nós temos uma capacidade nós só temos 10 barcos se cada barco carrega 10 pessoas a gente só pode receber 100 pessoas quer dizer é nesse sentido né deputada mais uma vez agradecer a senhora a deputada Alana também que muito nos recebeu muito bem na primeira na primeira conversa sobre isso a deputada Télia Jordão lá de Angra também foi muito muito atenciosa com o tema e me colocar mais uma vez à disposição da senhora e desta comissão para qualquer necessidade que esteja preciso para a gente melhorar cada dia mais e melhor o nosso turismo em todo o estado obrigado deputado Marco eu só algumas observações aqui em relação a essas suas últimas palavras eu como uma liberal também odeio taxa e regulamentação em excesso mas como bem disse o nosso colega Wagner aqui o nosso partido agora é o turismo né então eu acho que a gente tem que como o Rio de Janeiro é a capital sim do Brasil para o mundo o Luiz Strauss aí falou muito bem que tem outros estados vendendo muito bem as suas riquezas os seus pacotes as suas excelências mas não adianta o Rio de Janeiro ele é por exemplo no Google mais procurado a palavra Rio de Janeiro do que o próprio Brasil então a gente tem obrigação aqui de ter um turismo de excelência né ser o carro-chefe do nosso país lá fora porque somos né então antes de passar a palavra para o Tutuca eu também tenho muito essa preocupação e para o deputado Dionísio que está aqui na fila eu também tenho muito essa preocupação do por exemplo do The Use e vou dizer até uma experiência que eu fui muito bem sucedida porque eu fiz uma vez um grupo para ir a Flip né eu gosto muito de leitura então fiz um grupo numa van e tem algum microfone aberto do Dionísio deputado Dionísio já vou lhe passar a palavra não me pressione deputado então Marco eu fiz um grupo para ir a Flip eu fiz um grupo para ir a Flip e para minha surpresa eu não trabalhava ainda com turismo a nossa van foi parada né na chegada de Paraty e os guardas eu agora não me lembro que se era guarda não sei não sei que polícia que era mas fomos parados fomos obrigados a comprovar que nós voltaríamos no mesmo dia para o Rio de Janeiro e fomos orientados aonde aquela van poderia parar dentro de Paraty naquele dia e realmente tinha lá o seu estacionamento pelo menos naquele momento foi antes da pandemia muito bem estruturado né com banheiro com tudo não sei se foi feito só para a Flip que é um grande evento já se consolidou aí com um grande evento então não podemos jamais dispensar esse day use porque nós comemos almoçamos depois jantamos na cidade compramos na cidade artesanato enfim então é um turismo de day use também muito importante então vou passar a palavra agora e quero me comprometer Marco você que levantou essa bola mas junto com o Wagner assessor da deputada Zeidan também da gente elencar aqui dois temas até menos do que o do que o Strauss sugeriu para a gente prosseguir porque eu também sou uma pessoa muito de ação acredito que a deputada nossa presidente Alana também para a gente conseguir entregar algum resultado dessa nossa reunião eu tenho muito essa preocupação né então vou passar a palavra agora para o deputado Dionísio finalmente deputado com a palavra libera aí seu microfone o nosso está liberado falta o seu agora deputado ok saímos já agora perfeito nobre deputado Adriana Baltazar quer dizer vossa excelência que a parabenizo pelos temas atuantes que vossa excelência tem trazido para o parlamento vossa excelência fez acontecer como deputado em nossa casa de modo que eu tiro o chapéu da sua atuação quero cumprimentar os parlamentares que estão nessa audiência cumprimentar todos os atores que aqui estão como presidente da comissão de transporte eu devo deixar registrado que sou favorável mas favorável sem restrição a questão da regulamentação do transporte turístico o transporte turístico intermunicipal ele tem que ser regulamentado definitivamente até para que se acabe o jeitinho o jeitinho que constrange constrange era emprego constrange era riqueza os municípios constrange a quem veio visitar a nossa cidade estado e o nosso estado no todo não é? o tema é oportuno o tema é muito importante que possamos tirar uma pauta e definir essa regulamentação como vossa excelência disse quero parabenizá-la parabenizá-la a deputada Aluna Passo todos os companheiros que fazem parte e dizer que o turismo ele é muito importante e nós quando saímos nesse momento de uma pandemia que quase quebra todo esse país quando hoje podemos nesse momento celebrar a vida porque nós estamos celebrando a vida nós estamos aqui neste mundo discutindo uma pauta quantos foram aqueles que são nossos amigos que já partiram de modo que o turismo é a saída para alavancar alavancar a estrutura dessa cidade estado e de todo o estado do Rio de Janeiro eu acho nobre e querido da deputada Adriana Baltazar o tema é importante vamos estar junto e estou pronto de pé e a ordem para ajudar a regulamentar essa questão estamos do seu lado do lado todo o grupo toda a comissão ao lado do secretário de turismo atuante companheiro e colega deputado Tutuca para que possamos em definitivo ajustar a legislação e resolver esse problema porque como a senhora bem disse o Brasil num todo não tem o privilégio que temos o nosso estado do Rio de Janeiro nós recebemos aqui turistas nacionais e internacionais sem contar que agora já está liberado o carnaval e eu como sou festeiro sou autor também do carnaval fora de época então vamos ter carnaval em fevereiro e vamos ter carnaval em julho pelo menos aqui no estado no município do Rio de Janeiro então isto é turismo isto é aumentar a arrecadação isto é gerar emprego isto é festejar e celebrar a vida tenho dito muito obrigado nobre deputado deputado Dionísio adoro esse seu entusiasmo é o meu também e com certeza essa comissão vai trabalhar nesse sentido e vai contar muito com a sua ajuda com a sua experiência muito obrigada pelas palavras eu gostaria deixa eu ver aqui quem está na fila para falar o secretário Tutuca meu querido quer falar no final então acho justo eu vou ver agora quem está na fila aqui vou passar a palavra para o Guia Rune está liberado o microfone bom dia a todos é um prazer é uma grande honra estar aqui com vocês hoje depois dessa fala dessas autoridades Marcos Ladega o seu Strauss o Wagner que deu uma aula um show com essa experiência dele de 37 anos mas assim o que eu venho falar é da minha área que eu sou guia de turismo como todos sabem aí eu não vou precisar repetir é uma profissão que é regulamentada que já está regulamentada e na Constituição no artigo 5 no inciso 8 fala que toda profissão pode ter toda profissão mas desde que esteja atrelada as condições técnicas previstas em lei então o que acontece quando um ônibus de excursão com finalidade turística adentro no nosso município sem o guia de turismo com o monitor ou com o coordenador qualquer coisa está comentando assim digamos um um exercício legal da profissão uma vez que o guia de turismo é aquele profissional responsável de guiamento de de contar a história de saber qual é a rua que está fechada que não está fechada então peço assim e dessas dessas pautas que temos aí sobre a regulamentação dos ônibus que está sendo feita que o que o guia de turismo seja assim o principal ator nessa nessa reunião de hoje além também que é uma coisa muito importante que o senhor Marcos Nadega falou o senhor Wagner falou não temos um terminal turístico de embarque desembarque não temos um estacionamento de ônibus de finalidade turística no maior parque industrial de turismo do Brasil que é o Rio de Janeiro aqui o Rio de Janeiro a gente é abençoado tanto para turismo de aventura turismo no cemitério turismo de carnaval praia, montanha arquitetura obras de ar tudo toda esquina do Rio de Janeiro é turística qualquer lugar que você vai aqui no município do Rio de Janeiro por ser um centro histórico por ter sido capitais várias vezes é turismo é venda é um comércio de turismo então se o guia não for valorizado nesse momento por tantos anos que a gente vem vende o Rio de Janeiro nós não vendemos só a cidade não nós vendemos tudo que é atrelado ao turismo nós vendemos política nós vendemos história nós vendemos cultura nós vendemos entretenimento nós fazemos a pessoa pegamos um ônibus com 46 pessoas pegamos um turista daquele e fazemos esse único turista replicar pra quatro pessoas da família deles pra vir ao Rio de Janeiro e isso aí vira uma bola de neve que o Rio de Janeiro por si só se vende então peço encarecidamente assim que a lei seja cumprida uma vez que já temos lei tanto municipal tanto municipal não quanto estadual ou federal pra que possamos assim ter um um turismo de qualidade um turismo mais profissional um turismo mais técnico não um turismo artesanal que o Rio de Janeiro tem como o próprio senhor Wagner falou temos um estacionamento de ônibus turísticos isso aí realmente é trágico porque todas as agências que eu trabalho atendo geralmente são as de São Paulo eles ficam impressionados poxa não tem um lugar pra estacionar um ônibus a gente tem que estacionar em qualquer lugar em qualquer esquina não tem um banheiro não tem nada por que que não temos um estacionamento de ônibus de turismo com banheiro pro motorista que o uso desse estacionamento seja condicionado se tiver um guia de turismo entendeu não é chegar a qualquer excursão chegar eu vou estacionar aqui não cadê seu guia se você se as senhoras e as senhoras pegarem na internet no facebook no instagram nas redes sociais vários anúncios de copacabana recreio vem lá as pessoas fazem os anúncios não tem o cnpj não tem o cadastro quer dizer é uma porta é uma porteira aberta então é isso que eu tenho aqui dessa contribuição estou aprendendo muito com os senhores e no momento eu peço isso que vejamos nós os guias de turismo assim com um pouco mais de carinho e atenção já que há muitos anos principalmente agora na pandemia sofremos tanto um trabalho que a gente faz um trabalho de amor pelo Rio de Janeiro muito obrigada Rony pelas suas palavras vou passar a palavra agora para a Rejane Rejane Menda está liberado seu microfone Rejane três minutos por favor agora é com você desbloquear o seu Rejane está bloqueado ainda o seu microfone Rejane eu vou passar a palavra enquanto a Rejane se organiza ao senhor Arnaldo Bichucha Olá conseguiu veio o Rejane então quem vai vai a Rejane Arnaldo agora segura um pouquinho que a Rejane conseguiu por favor tudo bom Bichucha só um minutinho só quero dar uma palavrinha rápida aqui para a comissão é eu sou proprietária de agência de turismo aqui em Paraty né agradeço aí a presidente por ter nos prestigiado aqui com a sua iluminada presente não estava nem sabendo foi bem espontâneo enfim eu vou ser muito breve tá bom e eu estive na comissão o ano passado foi uma solicitação de alguns guias de turismo nossos para a deputada Zeidã ela conseguiu o ano passado em fevereiro do ano passado a gente foi nessa comissão e eu li um manifesto nessa comissão né infelizmente logo em seguida nós tivemos a pandemia e ficou o manifesto eu acho que não foi assim aproveitado né então eu gostaria de lê-lo novamente esse manifesto porque nele vai se resumir tudo o que foi falado até o presente momento tá bom ao longo das últimas décadas estamos assistindo tristemente a um processo destrutivo da economia da sociedade e da infraestrutura do estado do Rio de Janeiro e agora vendo o nosso maior tesouro o turismo ser usurpado por um grupo de pessoas que sem o menor escrúpulo atua livremente sem regularização das suas atividades diante dos órgãos responsáveis para tal sem cumprir as legislações vigentes e o pior sem a menor fiscalização o estado do Rio de Janeiro vive hoje na época eu disse que era o seu segundo pior momento hoje a gente pode dizer que é o terceiro pior momento da história do turismo ilude-se quem dissermos o contrário acompanhamos diariamente como profissionais da área o verdadeiro caos que se instalou na cidade do Rio de Janeiro em algumas outras instâncias como Paraty Ilha Grande Angra dos Reis aonde a ação dos denominados piratas né é livre e em desleal concorrência com os prestadores de serviços turísticos localizados sem contar com avalanche de problemas que acompanham essas ações como a desordem pública com ônibus estacionados em vias públicas em total desacordo né com as leis urbanas arruaças pessoas urinando na rua dentre outros tantos exemplos porém o pior nesta total falta de comando que se instalou na cidade do Rio de Janeiro foi a tragédia anunciada relatada e extensivamente denunciada tá anteriormente do ônibus do acidente fatal ocorrido no dia 29 de outubro de 2019 no qual duas pessoas morreram 50 ficaram feridas e três gravemente feridas devido a um ônibus sem nenhuma condição de trafegar com superlotação e totalmente irregular diante disso nós cidadãos e profissionais da área de turismo vimos através desta solicitar a vossas senhorias que os nossos apelos sejam atendidos no sentido de cumprir o que determina as legislações a respeito da regularização da fiscalização e do fomento da atividade turística ou seja a lei geral do turismo 11.771 e o seu decreto 7.881 cumprir o que determina a lei 8.693 e a sua portaria 27 que dispõe sobre a profissão de guia de turismo tornando obrigatória a sua presença e transporte de enfrentamento turístico as denominadas excursões bem como a retirada essa é a parte mais importante que eu peço que vocês se atentem tá a retirada é do parágrafo 2 do artigo 8 da mesma portaria da palavra monitor de turismo pois trata-se de categoria inexistente e não reconhecida pelo cadastor inclusive na época eu havia comentado com o seu Thomas Weber que o cadastor é engraçado aqui no Rio de Janeiro né ele nós temos as leis mas elas são completamente diferentes de outros estados eu já tinha reparado nisso as leis do cadastor não se condizem com o de outros estados tá no parágrafo 2 considera-se monitor de turismo a pessoa que atua na condução e monitoramento de visitantes e turistas em locais de interesse culturais existentes no município tal como museus monumentos prédios históricos desenvolvendo atividades interpretativas fundamentadas na história e memória local contribuindo para a valorização e conservação do patrimônio histórico existente não sendo permitido ao monitor de turismo a condução de visitantes fora dos limites do respectivo local em seu lugar a inclusão da categoria promotor de turismo local já existente e reconhecida tanto pelo cadastor como pela sua classificação nacional no CNAE a alteração da lei estadual 4315 para que seja incluído artigo parágrafo ou inciso informando sobre a punição ou descumprimento da mesma a criação de medida emergencial eu sei que nós estamos em recuperação fiscal em estado de recuperação fiscal e que a gente talvez não pudesse usar isso porém ainda fica sim a sugestão a criação em medida emergencial de processo licitatório atendendo que determina a legislação para a contratação de pessoal na categoria de fiscais para atender a grande demanda existente nos órgãos de fiscalização até que seja elaborado concurso público para o prestimento efetivo das vagas o cumprimento aí vem a questão do detro da polícia militar né o cumprimento da fiscalização bem como o ordenamento dos transportes de fretamentos turísticos pelos órgãos competentes já atuantes detro batalhão de polícia rodoviária especial de vias especiais guarda municipal polícia militar nas principais vias de acesso do estado e aos municípios que entregam mapa do turismo regional de nada adianta ilustríssimos senhores irmos lá fora em feiras internacionais divulgar os atributos ou como eu costumo dizer a fachada né do nosso estado sem consertarmos os problemas internos que nesse ritmo desenfreado tendem a piorar cada vez mais né então na certeza assim da compreensão de vossas soririas eu solicito que essas providências sejam é imediatas ok e assim com relação a questão das taxas de acesso hoje nós temos um disparate muito grande né eu 90% do meu trabalho é grupo de excursão é grupo que vem e que contrata o guia de turismo entendeu então aquele aquela excursão que não vem pelo fato de fazer bagunça fazer baderna não tem guia o guia ele é fundamental nesse processo ele que coordena ele que orienta ele que ele que briga ele que ele que faz tudo eu vou dar um exemplo pra vocês do que aconteceu o ano passado um pouco antes dessa reunião da comissão de turismo é bem breve é eu estava na praia do recreio dos bandeirantes né e lá tem um tinha um pátio um estacionamento sei lá lá perto do terreirão né e uma senhora a filha passou mal o bebê passou mal ela não tinha guia de turismo a excursionista não sabia de nada não sabia onde era no hospital não sabia orientar nada a turista né o que aconteceu ela pegou um táxi o cara rodou ali por dentro claro óbvio a gente também taxistas também tem que ser fiscalizados nós estamos vendo aqui nos hotéis em Copacabana em Ipanema vários taxistas atuando como agência de turismo né em detrimento do nosso trabalho então eu acho isso muito triste e essa senhora acabou tendo que pagar uma fortuna de corrida de táxi quando o hospital ali o Lourenço Jorge é super perto dali do recreio dos bandeirantes né e eu até enfim é isso obrigada eu queria só dizer que esse esse tema do guia eu acho que merece outra reunião detalhada pra gente discutir mas muito obrigada pelas suas considerações eu queria receber eu queria te pedir pra enviar esse esse manifesto aqui pra comissão eu sei que já foi lido anteriormente mas agora a comissão mudou e acho que a gente precisa ficar de posse né ter posse desse desse documento aí pra gente estudar tá como ele merece eu vou passar muito obrigada muito obrigada Rejane eu vou passar a palavra agora então pro senhor Arnaldo é bichuxer por favor com a palavra já liberamos então já liberamos é essa aqui é boa boa tarde já né eu sou presidente da associação Liguia que é a linha independente dos guias de turismo aqui do estado do Rio de Janeiro e pode parecer às vezes um pouco estranho que numa audiência pública falando de transporte de turismo a gente venha falando muito de turismo mas não é estranho não é estranho porque o guia de turismo é aquele profissional que está em contato direto com o nosso cliente final e não só com o cliente final mas com o destino com os atrativos equipamentos então é daí que pode surgir a grande parceria para qualquer administração pública entender quais são as demandas os anseios para a gente cada vez melhorar a experiência desse nosso cliente final só que o que a gente tem visto ultimamente é exatamente o contrário a minha experiência é que em janeiro eu fui convidado para participar da Secretaria Municipal de Turismo aqui da cidade do Rio de Janeiro com o então secretário Cristiano Beraldo desde então desde janeiro na verdade antes disso eu já vinha falando que a pandemia que se instalou em março de 2020 se ela trouxe alguma coisa positiva foi a possibilidade de a gente utilizar um momento em que o turismo foi interrompido por completo para a gente exatamente como citou a Rejane arrumar a casa porque a gente já tinha grandes problemas sérios problemas de gargalos em traves e que a gente tinha a possibilidade de fazer essa arrumação da casa só que isso não foi feito até hoje daqui a pouco a gente completa dois anos de pandemia e nada foi feito para resolver esses problemas ao contrário alguns estão piores do que estavam antes mas uma das minhas proposições na Secretaria Municipal de Turismo foi exatamente não só da regulamentação do transporte turístico porque o transporte turístico ele tem que ser levado em consideração enquanto mobilidade turística então ele precisa de um ordenamento e esse ordenamento turístico rodoviário depende da criação do que a gente chama de hubs turísticos terminais turísticos para que ali seja feito embarque desembarque inclusive venda e utilização de serviços turísticos de transporte local de guiamento de agenciamento de venda de pacotes e tudo mais então esse tipo de projeto foi apresentado no município do Rio de Janeiro não foi levado em consideração mudou extinguiu-se a Secretaria Municipal de Turismo recriou-se com outro secretário e até hoje nada foi feito mas isso também não é só na cidade do Rio de Janeiro em alguns municípios até foi feito algo parecido mas esse parecido ainda é muito pouco para o que o estado do Rio de Janeiro precisa agora quando a gente volta a falar da questão do guia de turismo por isso se falou muito do guia é porque a gente pode ser um grande parceiro nesse ordenamento nesse controle para que essa experiência do turista seja realmente a melhor possível e por que isso? porque eu enquanto presidente da associação de guia no estado do Rio de Janeiro a gente está falando do estado que detém 34% dos guias cadastrados no Ministério do Turismo na cidade do Rio de Janeiro residem 20% um quinto dos guias de todo o Brasil então a gente não está falando de qualquer destino mas infelizmente pelo menos no município do Rio de Janeiro e também no estado do Rio de Janeiro esse profissional vem sendo ignorado abandonado desde o início da pandemia quando tivemos duas leis uma estadual e uma municipal que tratava de um auxílio uma renda mínima emergencial porque é um profissional autônomo e diferente daquele CLT que estava à base da CLT que foi quando foi demitido teve acesso a uma rescisão a um fundo de garantia em seguro desemprego esse profissional alguns com décadas de experiência a gente está perdendo essa qualidade profissional essa qualidade de mão de obra e a tal da retomada que ainda está muito capenga principalmente no mercado internacional quando ela realmente acontecer nós vamos estar piores do que estávamos antes não só na questão da questão do transporte na mobilidade mas na oferta de serviços de qualidade então fica aqui esse depoimento e um apelo que há mais de 40 dias nós solicitamos por exemplo uma agenda com o secretário Estado do Auditorismo que até hoje não nos responde não nos atende para tratar de temas importantes inclusive como esse que a gente está tratando aqui na audiência pública muito obrigado muito obrigado senhor Arnaldo pelas suas palavras deixa eu ver quem está aqui então eu acho que agora é hora eu vou passar então agora a palavra para o nosso secretário Estado do Auditorismo Gustavo Tutuca eu acho que ele vem ouvindo aí né Tutuca as nossas considerações agradecer pelo sempre pelo trabalho pelo carinho que eu sou tratada por ele pela sua equipe nessas nossas muitas andanças aí pelo interior do nosso Estado Tutuca então por favor com a palavra Boa tarde presidente dessa audiência deputada Adriana Baltazar seu nome eu saúdo a todos os membros aí da Comissão de Turismo quero saudar aqui o deputado Dionísio Lins companheiro de longa data e defensor aí do transporte mas também entusiasta do nosso turismo autor da lei aí do Carnaval fora de época do Rio de Janeiro saudar todas as entidades aqui representadas em nome do presidente Luiz Strauss da base do Rio de Janeiro e também presidente do Conselho do Rio Convention Biro saudar todas as pessoas que acompanham se manifestaram aqui nessa audiência pública quero parabenizar mais uma vez a iniciativa aí da da Comissão de Turismo por esse debate importante é um tema que vem chegando pra gente como um gargalo nesse processo de retomada é um tema que é recorrente os problemas recorrentes a gente desde que eu assumi a secretaria no finalzinho de novembro do ano passado a gente vem recebendo essas demandas já tivemos algumas reuniões do Detro já tivemos algumas conversas com o setor e a gente vem procurando soluções pra isso eu acho importante deputada a gente como você propôs na sua fala organizar os temas pra gente dar prioridade o que precisa ser feito tem que se ressaltar aqui a questão da autonomia dos municípios na regulação local isso é uma coisa que tem que ser dita e considerada nesse debate cada município tem uma estratégia de desenvolvimento do seu turismo e a gente tem que respeitar mesmo muitas das vezes interagindo com os municípios e colocando e atuando inclusive para melhorar a qualificação às vezes do gestor de turismo do local e a gente firmou diversas parcerias para essa qualificação especialmente com o tribunal de contas do estado a gente vem fazendo a qualificação constante desses gestores de turismo dos municípios tanto da área pública quanto na privada então a gente tem uma questão que é muito local a gente pode quanto secretaria de estado de turismo auxiliar nesse debate levar algumas soluções mas a gente tem que respeitar a autonomia que é colocada legalmente para as prefeituras quanto à questão da regulação estadual eu queria deixar proposto aqui mais uma reunião deputada com a comissão com alguns representantes com o Detro para que a gente possa cuidar aí o presidente do Detro também quero saudar a presença dele aqui agradecer a participação mas sugerir essa uma reunião para que a gente possa planejar o verão que se aproxima a gente precisa fazer essa reunião o mais breve possível eu infelizmente eu estou com a agenda bastante apertada por conta das ações que nós estamos fazendo de promoção do Rio de Janeiro eu estou nesse momento aqui em São Paulo depois de viajar por diversos destinos aqui do país atuando na promoção do Rio de Janeiro que é uma das funções da secretaria e aí o governador Claudio Castro não tem economizado recursos para que a gente possa fazer essa promoção então a gente teve ontem aqui em São Paulo uma ação de divulgação do Rio de Janeiro e hoje a gente tem aqui um encontro de negócios que vai começar daqui a pouco aqui em São Paulo com o trade turístico aqui de São Paulo com os atrativos turísticos dos municípios aí do Rio de Janeiro já estou aqui no hotel onde vai acontecer esse evento mas a gente já passou por Belo Horizonte Campinas Ribeirão Preto fomos a Gramado na semana passada participar da Festures e também fazer a promoção do Rio de Janeiro e estamos aqui em São Paulo essa semana quinta-feira estaremos em Brasília e dia 24 de novembro em Goiânia então por conta disso a gente anda bastante apertado aí de agenda para poder fazer essa reunião mas a gente terminando a ação agora de Brasília no dia 11 a gente consegue já a partir do dia depois do dia 15 de feriado do dia 15 provocar essa reunião aí com o Deto para a gente poder discutir mas aí eu sugeriria também a gente procurar uma reunião com a Secretaria Municipal de Turismo que é importante nessa questão do ordenamento a gente poderia elencar junto a Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro alguns equipamentos próprios do Estado que pudessem atender a Luiz Estral sempre sugere lá o Espaço do Lagum quero atualizar vocês aqui o Espaço do Lagum apesar de diversas decisões judiciais já garantindo na reintegração de posse ao Estado do Rio de Janeiro ainda carece de algumas decisões alguns trâmites jurídicos para que a gente possa de fato ter a posse daquele espaço e aí passar a discutir o modelo de concessão que vai ser proposto ali o governador já determinou que esse modelo seja feito priorizando a política do turismo naquele espaço então a gente tem ali uma opção não sei se seria suficiente mas eu tenho na minha cabeça outros espaços aqui que eu preciso entender se atenderiam que são espaços do governo do Estado que poderiam colaborar com a prefeitura então eu deixaria essa sugestão também de a gente fazer uma reunião conjunta com a Secretaria Municipal de Turismo o secretário Bruno Casuíro que assumiu recentemente mas tem se colocado muito à disposição para esse debate então deputada e membros da comissão e todos que participam da audiência pública de desculpa que eu não pude participar anteriormente eu estava em trânsito aqui em São Paulo em diversas reuniões mas fiz questão de estar acompanhando no trânsito todo o debate e fazer essa colocação no final e colocar a Secretaria do Estado de Turismo à disposição para a gente avançar nas soluções necessárias para esse momento importante da retomada com o avanço da vacinação o Rio de Janeiro foi uma das cidades que mais vacinou no país então isso permite com que a gente já tenha uma certa flexibilização nas medidas sanitárias e que a gente possa já vislumbrar um réveillon e um carnaval que são eventos importantes para o nosso calendário de muito sucesso não só na cidade do Rio de Janeiro mas em todo o Estado que todas as prefeituras já se organizando então a gente está aqui muito animado e esperançoso que essa retomada vai ser muito forte e vai poder dar um suspiro aí para esse setor que sofreu tanto durante a pandemia então obrigado pela oportunidade mais uma vez de participar e parabéns à comissão pela iniciativa bom dia boa tarde a todos secretário obrigada pelas palavras realmente eu gostaria de fazer aqui um testemunho de que eu tenho andado bastante pelo interior temos nos esbarrado em vários eventos e tem uma coisa recorrente que eu venho escutando de todos os lugares onde eu tenho passado que é a questão de que nunca se olhou tanto para o interior em termos de turismo como a secretaria o trabalho atual da secretaria vem fazendo então quero parabenizá-lo quero dizer que eu vou organizar com a presidente Alana essa reunião chamando não só o secretário municipal que tem se mostrado aberto a esse diálogo como também até a nossa comissão aqui de transporte obviamente o Detro eu posso até fazer uma a gente pode até aqui se comprometer a fazer uma reunião prévia e depois depurar isso para a secretaria para você para a secretaria para a sua equipe não sei vamos combinar isso mas deixo aqui esse compromisso eu tenho eu tenho como falei anteriormente assim a sempre essa pegada de fazer acontecer alguma coisa que foi discutida então por isso em determinados momentos eu falei aqui vamos focar na questão do transporte não pela questão dos guias enfim não ser importante isso é fundamental também mas essa comissão aqui hoje se propôs a discutir especificamente a questão da regulamentação do transporte e eu quero entregar para a secretaria e para a população do Rio de Janeiro alguma coisa nesse sentido acredito que a deputada Alana também então me comprometo aqui a organizar essa reunião deixo todos os presentes a par da data caso queiram também participar de alguma forma presencial ou remota isso vamos entrar em contato com a sua assessoria secretário para combinar direitinho a data para caso vossa excelência não possa comparecer alguém da sua da sua equipe e é isso então então agradecer a presença a excelente discussão proposta por muitos aqui que participaram deputado Dionísio vossa excelência gostaria de fazer alguma consideração final parabenizar nobre e querida deputada que eu sou fã vossa excelência tem como eu disse antes feito acontecer no parlamento de modo que é mais um tema que vossa excelência trouxe que vamos avançar e avançar muito a nobre deputada Adriana Baltazar tem sido uma guerreira em defesa de algumas questões de modo que eu quero encerrar dizendo o seguinte como o nobre secretário falou meu querido companheiro e amigo Tutuca o turismo é a saída o turismo é a saída do desenvolvimento da geração de emprego da geração de riqueza o turismo para nós é importantíssimo e esse tema que a senhora colocou que é a regulamentação é importante demais para que possamos realmente avançar por isso eu registro com o presidente da comissão de transporte o meu aplauso a vossa excelência por trazer um tema tão importante na geração de emprego na geração de tributos e na valorização do nosso estado do Rio de Janeiro parabéns deputado Adriana Papazá aqui de Onizulim seu fã muito obrigada pelas palavras deputado eu endosso essa essa importância do turismo foi por isso que eu escolhi como pauta minha pauta principal por acreditar que é o turismo é a forma mais rápida e democrática da gente reerguer o Rio de Janeiro por abranger tantos setores e por ao mesmo tempo beneficiar toda uma cadeia e toda uma uma relação desde como falou anteriormente acho que o Luiz Strauss desde o pessoal da praia das barraquinhas da praia até os grandes hoteleiros então eu tenho muito carinho por essa pauta tenho me dedicado muito a ela e muito honrada de ser aqui vice-presidente dessa comissão então vou reitero aqui que vou abordar esses principais temas como foi falado pelo Luiz Strauss gostaria de agradecer ao Marco Navega por trazer essa questão tão importante ele tem sido um parceiro nosso sempre proativo querendo trabalhar nesse sentido e se mostrando disposto a estar na frente e parceiro nas discussões o Fábio está me dizendo aqui que está o presidente da CETU da CETU da CETU a agradecer a presença do senhor Antônio Mariano representando o Bruno Casuílio para a gente já marcar essa reunião aqui e o Detro como foi falado obviamente para que a gente dê prosseguimento então nada mais havendo a tratar dou por encerrada essa audiência muito obrigada